Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje temos finalmente a parte 3 do vídeo 5 penteados das gringas e mais uma vez eu consegui mais penteados pra vocês. Sempre que eu tô no meu Tumblr, caso alguém queira saber qual que é, vai estar na descrição desse vídeo então sempre que eu tô no meu Tumblr, que eu tô dando uma olhada no Instagram e eu vejo um penteado totalmente gringa eu já falo, peraí, tenho que colocar na minha listinha pra mostrar vídeo pra vocês. Então essa é a parte 3 e eu consegui mais penteados super legais eu acho que vocês vão gostar, são facíssimos de fazer. Lembrando que gringas é só o nome do vídeo, tá? Não é que só as gringas fazem esses penteados mas espero que vocês gostem, então bora começar! Então vamos começar com o primeiro penteado. Primeiro a gente vai dividir bem o cabelo e depois a gente vai fazer uma divisão assim, meio do lado, que nem eu tô mostrando aí você vai pegar essa divisão e vai fazer uma trança, pra frente mesmo a gente vai fazendo a trança até chegar mais ou menos na altura da boca e aí é só prender agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, faz uma trancinha pra frente até a altura da boca depois que as tranças estiverem prontas a gente vai dar uma largadinha pra elas ficarem um pouquinho mais largas agora a gente vai pegar um pouquinho do cabelo que tem do lado da trança e depois vamos pegar as duas tranças, colocar elas pra trás e aí é só prender pra cima, como se fosse um rabinho de cavalo pra cima e tá pronto agora esse próximo penteado é super fácil vamos começar a dividir no nosso cabelo de lado é legal pegar bastante cabelo lembrando que esses penteados são pra qualquer tipo de cabelo agora voltando, a gente vai pegar um pouquinho assim de cabelo que nem eu tô mostrando do lado que a gente deixou com menos cabelo e vamos separar em duas partes depois de separar, nós vamos fazer duas tranças no sentido pra trás do cabelo então a gente vai puxar o cabelinho assim pra trás e é só fazer uma trancinha até a pontinha não esqueçam de prender a pontinha das tranças sempre com um elastiquinho pra que não solte depois com as duas trancinhas prontas é bem simples é só você soltar o cabelo e aí se você quiser você pode prender com alguma prisilinha alguma coisa pra que ela não fique saindo do lugar agora pro próximo lá vou eu abaixar minha cabeça porque eu não consigo fazer um rabo de cavalo se eu não abaixar minha cabeça esse rabo de cavalo tem que tá bem presinho é legal se você pentear o seu cabelo pra baixo também depois dele preso pra cima a gente vai pegar de lado e vamos fazer uma trança até a ponta do cabelo o máximo que você conseguir e simples assim ele tá pronto agora pro terceiro perteado agora pro terceiro perteado nós vamos separar nosso cabelo em sete partes eu recomendo fazer quatro partes atrás duas na frente e uma em cima da cabeça enquanto eu estou separando vocês estão vendo que eu já tô fazendo vários rabinhos pra deixar presinho já não reparem nesses coques que eu fiz foi só pra segurar o cabelo mesmo e ser mais fácil de pegar o cabelo do meio a parte de cima é que vai ter mais cabelo e aí a gente vai fazer um coque pra cima e depois é só soltar depois de soltar é só pegar os dois rabinhos da frente e prender atrás do cabelo e aí você pega toda a parte de trás do seu cabelo e joga pra frente aí vai tá pronto pro último penteado nós vamos dividir o cabelo no meio e vamos pegar um dos lados e desde o começo aqui da raiz na direção da testa nós vamos dividir nosso cabelo em dois e vamos ir torcendo o cabelo um no outro como se fosse uma trança só que dividida em duas partes e não em três partes devo admitir que eu não estou manjando muito desse penteado ainda mas ele é super fácil de fazer é só pegar a prática e é uma boa solução pra se você assim como eu não consegue de jeito nenhum fazer uma trança embutida bom, então foi isso espero que vocês tenham gostado dos cinco penteados só avisando que o quinto penteado ele ficou mais ou menos porque eu aprendi a fazer ele hoje eu ia fazer outro penteado cedo como o quinto só que aí eu vi a foto desse penteado e eu gostei muito e aí eu quis fazer quis colocar pra vocês aqui eu vou deixar no link da descrição da onde eu vi esse vídeo é de uma gringa então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá vai tá lá e avisando também que esse vídeo é em parceria com a Fala e Amanda e eu vou deixar aqui na descrição o canal dela ela também vai fazer cinco penteados pra vocês na verdade eu não sei se ela vai fazer cinco mas ela vai fazer penteadinhas pra vocês também então se vocês gostaram do meu vídeo não esqueçam de conferir o vídeo dela e até o próximo vídeo agora o outro que é tipo meu xodó que é esse aqui da Adidas ele tem tipo um super saltão eu gosto muito dele porque ele